Olá meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal hoje para falarmos sobre mais um conto do escritor brasileiro Machado de Assis O Caso da Vara, um conto bastante famoso que foi publicado pela primeira vez na Gazeta de Notícias em 1891 e posteriormente republicado em livro porém antes de continuarmos eu gostaria de pedir a gentileza dos colegas se inscreverem no nosso canal e nos acompanharem aqui no Youtube nós agradecemos muito também antes de entrar na narrativa vou mostrar para vocês aqui a minha edição O Caso da Vara é um dos contos presentes nessa coleção aqui de contos escolhidos do escritor Machado de Assis coleção clássicos da literatura vários contos famosos, outros nem tantos a seleção e apresentação do Roberto Alves Pois bem, o conto narrativa é em terceira pessoa na verdade e com alguns diálogos diretos entre as personagens principais que são três, que é o seminarista Damião a senha Rita, uma amiga da família e o padrinho dele, o João Carneiro Ah, melhor, tem uma quarta personagem importante também que é a escrava Lucrécia mas enfim, a história é ambientada em 1850 e Damião, o conto é iniciado com o jovem Damião um seminarista fugindo do seminário totalmente desesperado e esbaforido porque não tinha mais interesse em frequentar aquele ambiente ele não gostava do seminário não tinha inclinação para a vida sacerdotal e resolveu num ato de desespero abandonar o seminário onde ele estava internado e saiu sem destino pelas ruas e ele percorreu sua memória para ver se tinha alguém da família um amigo que poderia socorrê-lo e a princípio ele não se lembrou de ninguém havia um padrinho dele, o João Carneiro mas foi o próprio padrinho que o internara no seminário a pedido do pai então não acreditava que o João Carneiro poderia fazer alguma coisa relevante por ele e ele estava completamente temeroso porque certamente ele seria castigado quando o pai descobrisse essa peripécia mas depois de examinar novamente as pessoas que poderiam ajudá-lo ele se lembrou de Sinha Rita que era uma viúva, quarentona de boa índole, gentil, alegre e que tinha uma grande influência sobre o seu padrinho João Carneiro de forma que talvez ela poderia influenciá-lo a advogar por Damião nessa questão do seminário persuadindo o pai a permitir que ele não volte mais que ele abandone essa vida de seminarista então ele totalmente nervoso estressado ele vai até o endereço da Sinha Rita e no caminho quase chegando ele se depara com o padre aquela consciência culpada sugere que o padre estava de olho nele ele acaba correndo para casa invadindo a sala de supetão a sala onde se encontrava a Sinha Rita e uma série de crias quando nós estamos dizendo crias aqui algumas empregadas algumas serviçais na verdade escravas e a Sinha Rita e as suas crias elas ficam extremamente transtornadas com aquela invasão mas depois ela reconhece o Damião e ele pede para se acalmar e ele expõe todo o problema para ela e a Sinha Rita em princípio ela diz que que não pode fazer nada que não se intromete em questões de família mas ele acaba se joelhando e beijando as mãos dela e pedindo pelo amor de Deus para que ela o ajudasse então ela resolve pegar uma carta escrever pede pede para uma das suas escravas um tinteiro e uma caneta e escreve uma carta para o João Carneiro retornar ir até a casa dela que precisava conversar com o Gência com ele mas pois bem e nisso eles ficam conversando lá e o clima dá até uma amenizada entre o Damião e a Sinha Rita e ele observa que tem uma série de das escravas dela trabalhando em bordado em questões de bordado de costura e uma delas chamou a atenção uma escrava a escrava Lucrece é uma menina de 11 anos com tossia muito aparentemente tísica e que ela tinha marcas de maus tratos ela tinha uma queimadura na mão e uma cicatriz na testa e elas se distraíram com a chegada do rapaz e assim a Rita asa de moestra fala assim todas para o trabalho para a tarefa estar cumprida no fim da noite inclusive Lucrece olha a vara cuidado com a vara e quando ela falou isso a menina até se preparou para receber um golpe mas se tratava apenas de uma ameaça se tratava apenas de uma ameaça porque a menina aparentemente estava acostumada a ser açoitada menina muito magra de 11 anos de idade que é a idade descrita dessa escrava no conto mas aí o João Carneiro vai até a casa da senha Rita e vê o sobrinho lá já fica um pouco perplexo aí eles conversam ele percebe do que se trata e ele diz que não pode fazer muita coisa mas que ia tentar porque a senha Rita havia impedido insistido muito e ele deixa a casa e tempos depois ele escreve uma carta dizendo que conversaram com o pai do rapaz e que ele estava bastante nervoso e que queria que ele retornasse para o seminário que provavelmente ele seria castigado aí ele ficou muito muito preocupado Damião que já imaginava qual seria o castigo e a natureza do castigo mas ele conversa com a senha Rita e a senha Rita fica sensibilizada e pega a própria carta escrito pelo João Carneiro escreveu na própria continuação da carta e era que Joãozinho João Carneiro Joãozinho deu um jeito né senão não me verás mais e e mandou a carta né na expectativa de ser atendido mas aí despachada a carta e acalmado os ônibus a senha Rita ela dá uma olhada na sala e pergunta se todos haviam acabado o trabalho e todas haviam exceto Lucrécia e ela fica extremamente furiosa né grita malandra e investe contra a criança e ela foge né como do lado ela vai atrás e a busca pela orelha né e atrás para a sala e pergunta onde está a vara e ela não responde né mas ela vê a vara uma vara né encostada numa mobília ela fala com o Damião Damião me passa a vara e o Damião olha sensibilizado para Lucrécia né inclusive quando na ocasião da primeira ameaça né quando ele chegar na casa ele pensou consigo né se por acaso essa 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 menina não conseguiu concluir sua tarefa eu advogarei por ela né eu a defenderei mas aí ele titubei ele acaba caminhando e pegando a vara né e a a senha Rita reforça o pedido e passa a vara da minha ele olha para a menina mas ele não tem coragem de defendê-la né porque ele quer muito sair do seminário e nesse momento ela é refém da senha Rita então ele entrega a vara né e o conto encerra por aí então existe duas análises aqui né uma uma que pode ser feita uma questão moral naturalmente e uma questão social a primeira é a questão moral é como o Damião né mesmo prometendo para si próprio que defenderia a Lucrécia né se caso a senha Rita resolvesse puni-la mais tarde ele prometendo para si próprio que a defenderia e na verdade ele não cumpre a promessa né para com ele mesmo porque ele tinha um interesse na questão né ele tinha interesse ele precisava de um gesto político da senha Rita né precisava da ajuda dela então ele sabendo se contrariá-la se a contrariasse né melhor ela poderia não ajudá-lo né poderia abandonar a sua causa então ele por questão de interesse ele abandona uma questão moral a segunda questão é uma questão social né sociológica podemos dizer assim histórica que é a condição do negro na época o conto foi publicado em 1891 a escravidão já foi escrito e publicado em 1891 ou seja a escravidão já havia sido abolida apesar de ambientado em 1850 mas mostra as condições terríveis né dos escravos inclusive dos escravos domésticos né que em regra é tinham relativo conforto é em relação a outros tipos de escravos né que trabalhavam nas plantações por exemplo é que tinha condições muito muito piores né mas enfim nós encerramos por aqui nosso objetivo era fazer um breve resumo sobre este conto o caso da vara sugerimos né que os colegas leiam ele tem apenas 7 páginas nesse livro que eu mostrei aqui é uma diagramação bastante tranquila e esperamos que tenham gostado né e que se casos chegaram até aqui nós agradecemos muito e pedimos novamente de gentileza de se inscrever no canal e de curtir o vídeo né e até o próximo um grande abraço e até a próxima